Ah, não esquece o presente. É um livro de poesia de Paul. Tem 50 anos e é muito raro. Sei que ela vai gostar. Não se preocupe. Mas dá tudo certo. Pego você aí, senhor. Divirta-se. 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 Não se preocupe. Divirta-se. 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 E aí Ei, Judy, entre. Oi. Ei, Kirsten, você vem, tenho que ir. Entre, não seja tímida. Ei, Judy, certo? Estamos na sala, algumas garotas da escola e os caras menos babacas. É um presente pra mim? Maneiro, valeu. Tô indo, filha. Cuide de seus amigos e não faça nenhuma besteira, tá bom? Tá, mãe, você que manda. Finalmente ela vazou. Aí, galera, essa aqui é a Judy. Ela tá na unidade 4 com a minha mãe. Unidade 4. Departamento paranormal? Uh, e o que faz lá? Dobra colheres ou fala com mortos? Essas coisas? Não. Não. Uh, vai rolar festinha. Eu vou pegar a cerveja. Meninos, fechem as persianas. Meninas, as velas. E, Judy, você pode dar um jeito na música. Vamos enlouquecer! Vamos no giro. Ah, sai pra lá Ah, vou colocar uma coisa deste século Que esteja bombando Escondi isso embaixo da cama uma semana A minha mãe nem entra mais no meu quarto Ela é super desligada Kirsten, você é genial Trudy, quer uma? Não, obrigada, eu não bebo Não sabe o que está perdendo, garota Depois de três ou quatro cervejas Você vê o mundo de um jeito bem diferente Tchau, tchau 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 Oi, sou o Matt, Joe, certo? Nunca vi você na escola antes Você não tem aulas na base? Eu estou num programa diferente Com aula particular É... 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 Meio chato É... Eu nunca consigo ver ninguém Da minha idade E você trabalha com a mãe da Kirsten? É... É... Nós trabalhamos no mesmo laboratório Ela achou que seria uma boa ideia Eu vir e sair com pessoas da minha idade Então eu... Eu estou aqui Eu morava em Londres Antes de me mudar pra cá Há dois anos E você? Onde você morava antes? Na... Na base É... Eu... Eu sempre morei lá Eu nasci lá Você tem algum hobby? Alguma coisa que faça por diversão? Eu surfo sempre que posso E toco numa banda de rock com os amigos E... Você? Do que gosta? Vai parecer muito chato Mas... Eu gosto de ler E... Eu gosto de esportes Quer dizer Eu não posso Eu não saio da base Então... Fico um pouco limitada Posso... Posso perguntar uma coisa? Por que você está na unidade 4? Eu prefiro não falar sobre isso Ah... Desculpe, bro Eu sou tão burro Eu espero não ter tipo irritado no seu Coisa assim Não... Não... Tudo bem Ah... Música lenta Quer dançar? Claro Desculpe, eu acho que dançar não é o nosso forte, né? Tudo bem Qual é o nosso? Quer saber? Eu sei que você ouve isso o tempo todo Mas... Você é muito bonita Valeu Você não é como as outras Quer dizer... Tem uma coisa especial em você Obrigada Mas você nem me conhece direito Obrigada pela dança, Matt Mas eu acho que vou passar Gente, gente Por que a Jodi não faz uma demonstração dos seus super mega poderes? Ótima ideia Eu pagaria pra ver isso Ah, esquece É só um idiota É, vamos Jodi Mostre o que sabe fazer Certo, Jodi Tá afim de uma demonstração? Tá bom, então E aí? O que vai fazer, Jodi? Fica quieta E não se mexe Cara, já tô com medo Eu até me enjei nas calças Cala a boca Aiden Estão esperando Vai ter mais Eu tô congelando O que tá acontecendo? Caramba, muito obrigada, Jodi Agora não temos uma festa pra começar? Eu falei pra vocês Que grande coisa esses poderes É, isso foi muito impressionante Né? Eu falei É um programa de pesquisa Estão tentando descobrir o que ela pode fazer Cala a boca, Steven Atenção! É hora de comer aquele bolo delicioso E mais importante Abrir os meus presentes O bolo pode esperar Vou abrir os presentes primeiro Beijos, Jen Beijos, beijos Oh, mas que fofo Garanto que são meias Um fio dental O que eu precisava Você pode parar de roubar o da sua mãe E aumenta a chance De encontrar um namorado decente Meu futuro amante Agradece por você Tornar a vida dele Mais interessante O que é isso? Um livro velho Ai, mas que cheiro estranho É uma coletânea rara De poemas de Edgar Allan Poe Edgar, o quê? O quê? Você roubou isso da biblioteca do seu avô? Não, não, é sério É bem raro É, que nem o seu vestido Não, sério Isso é piada Não acredito que você Venha no meu aniversário Só pra me dar essa porcaria E ela se acha tão esperta Mas é só uma cobaia Ela é só uma cobaia bizarra É Ela me seguiu a noite toda Que nem um cachorrinho Implorando Ha Que também é uma piranha Eu nem ia convidar ela Minha mãe me obrigou É, ela é uma piranha Piranha e bruxa A gente tinha Que fazer algo com ela O que se faz com as bruxas? A gente queima Peguem ela Por favor Parem Parem Me solvem Me solvem Me solvem Por favor Por favor Deixa eu sair Eu tô implorando Por favor Deixa eu sair Por favor Por favor Eu quero sair Por favor Eu quero sair Eu tô implorando Por favor Me tira daqui Me tirem daqui Por favor Eu tô sufocando Eu tôuna Eu tô Me tira know Eu tô Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ache sua pegada, use o impulso para se balançar, rápido! Vamos lá, Holmes! Anda! Não tem o dia todo! Vamos lá! 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 Vamos! Vamos lá! 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 Vamos lá!